Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 20 de novembro, domingo, dia do Senhor, e nós celebramos o último domingo do ano litúrgico. Finalizamos o ano litúrgico e assim podemos dizer já adeus ano velho, já começar a pensar neste novo ano que se inicia com o advento. É uma pedagogia muito linda, onde nós finalizamos o ano litúrgico com a festa do Cristo Rei, onde nós declaramos Jesus é o Rei da minha vida, Jesus é o Rei da minha história, é com Ele que eu quero caminhar. Então a liturgia de hoje nos envolve nesta mensagem de termos Jesus Cristo como Rei do Universo. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam Se és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o Rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo? Porque estamos recebendo o que merecemos? Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, neste último domingo do ano litúrgico Nós somos convidados a refletir tudo aquilo que vivemos Tudo aquilo que vivemos neste ano Onde recebemos, esperamos esse Jesus nascer Jesus nasce ali no Natal E ali podemos viver esta grande beleza Depois vivemos ali os 40 dias do tempo quaresmal Depois proclamamos a ressurreição, a Páscoa de Jesus O tempo pascal No meio de tudo isso vivemos muitas festas Muitas festividades dentro da igreja Onde nós conseguimos contemplar momentos Momentos que a própria palavra de Deus nos apresentou todo esse tempo E a pedagogia que nós olhamos é que a missa é um memorial Mas um memorial onde nós atualizamos Não é um memorial onde nós só lembramos Mas onde nós atualizamos mesmo Este momento E por isso que hoje, então, nós vivemos Este momento onde nós proclamamos Rei, Rei, Rei Jesus é o nosso Rei Jesus é o nosso Rei Para nós, às vezes, fica um pouco Complicado esta temática de Rei, de Reinado Porque não faz parte da nossa realidade Nós tivemos recentemente a morte da Rainha Elizabeth E ali vimos todo esse movimento de velar Ali as próprias mídias nos possibilitaram conhecer um pouco Do que é a realeza Porque no Brasil nós não vivemos Nós não temos realeza Nós não temos rei E assim Nós somos convidados, talvez, a pensar naquilo que nós procuramos Naqueles que ficam como reis para nós É interessante que, às vezes, a gente coloca o rei como aquele que é muito bom em algo Então, o rei Pelé Então, ficou ali sendo um rei Diante daquilo que ele era muito habilidoso Da habilidade que ele tinha O rei Roberto Carlos A música com toda a beleza Uma das músicas, uma das músicas, uma das músicas mais belas E ali, então, a habilidade ele concedia esse trono de rei E quando nós olhamos para Jesus A habilidade de Jesus que o torna rei É a habilidade de amar É a habilidade de amar até o fim É a habilidade de se doar De se entregar por cada um de nós É a habilidade de nos ensinar As tarefas, né Os conhecimentos essenciais para a vida De perdoar De conseguir ali olhar para o irmão com amor De viver a caridade Quantas habilidades que Jesus Ele apresentou para se tornar rei Porém, quando nós olhamos também na Sagrada Escritura Nós vemos toda uma realidade de reinado Primeira leitura vem falar do rei Davi E Jesus, ele vem da descendência de Davi Então, o reinado, ele vem da descendência Então, Davi foi um rei escolhido pelo povo A primeira leitura mostra esse povo Que vai até Davi E escolhe, elege ele como rei E ele faz essa aliança com Hebron Na presença do Senhor E eles ungem Davi como rei de Israel Essa unção E aí nós temos o Messias esperado Que vinha da descendência de Davi É por isso que Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Jesus, você é o Messias que nós esperamos É o rei que nós esperamos Tem piedade de mim Quando a gente pega a segunda leitura Belíssima também A segunda leitura Ela vem fazer, apresentar para nós Um hino cristológico Onde apresenta o Cristo Como centro de todas as coisas criadas Jesus Cristo é o centro da nossa vida Tu és o centro da minha vida És a razão Da minha alegria E o quanto que isso precisa ser internalizado O quanto que nós precisamos Viver esta alegria de termos sim um rei Um rei que não quis o trono Que não quis o cetro Que não quis o manto vermelho E às vezes é bonito quando nós conseguimos fazer ali O paralelo que o trono de Jesus foi uma cruz O manto foi de escarlate O cetro foi ali Uma cana rachada O que que a coroa foi de espinhos Que rei é esse? Que rei humilde é esse? Um rei que vai totalmente contra Aquilo que era apresentado Porque o rei é o que é servido Jesus ele fala Eu vim para servir E dar a minha vida ao mundo Eu não vim para ser servido Então o quanto que nós somos convidados A enxergar este rei E querer caminhar com ele Querer estar com ele Chegar no fim do ano litúrgico Já estamos aí Abrindo as portas para um novo ano É esse momento Onde eu termino o ano e falo Ano que vem quero estar mais firme com Deus Ano que vem eu quero estar mais aberto para as coisas de Deus Quando a gente pega o evangelho de hoje No dia que nós estamos proclamando Jesus Como rei Qual que é o trono que ele está? A cruz E ali ao invés dele estar sendo Clamado As pessoas estão ali Se alegrando com ele Não As pessoas estão zombando dele As pessoas estão caçoando dele As pessoas estão humilhando a ele Esse é o nosso rei Mas é tão interessante Porque Um dos Dos malfeitores Que foram Estavam sendo crucificados Junto com Jesus Começa a dizer Olha Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós E o povo dizia Uai Você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo A outro salvou Salva-te a ti mesmo Então ali já tem o reconhecimento Do poder de Jesus Ele fez pelos outros Mas ele não fez por ele Olha que lindo O que Jesus nos ensina A conseguirmos fazer pelos outros E ali então Quando aquele malfeitor Começa a insultar Jesus O outro pega e fala Você não teme a Deus? Nós estamos pagando pelos nossos crimes Mas ele não fez nada E ele vira para Jesus e fala Olha Lembra-te de mim Quando entrares no teu reinado E ali Jesus fala Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Naquele momento Aquele malfeitor Aceitou Jesus Como rei E isso Ele concedeu a graça Do paraíso Mostrando também Para nós Que quando nós Aceitamos Jesus Como rei Da nossa vida Ali nós Nos é possibilitado A graça do paraíso Então que este domingo Você possa No teu coração Aceitar Jesus Como rei sim E Finalizar este Este dia Proclamando Como rei da tua história Como rei da tua vida Como esse rei Que a sua habilidade Foi sempre amar Que ele também Nos ensina Essa habilidade A cada dia De poder amar E amar sem medida Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém